Bem-vindo ao canal Costura e Arte com Adília. Mais um vestido listrado para vocês. Agora, esse com, feito na Ultralop. Vamos lá? Aí, é um tecido em malha. E a malha com pouca elasticidade. E vou utilizar como molde esse vestido aí em xadrez. Faço a marcação do degote, das cavas. Do ombro. E vou marcar na largura do vestido, pois ele é um tecido comum, não tem elasticidade. E o de baixo tem pouca elasticidade, mas tem. Corta o decote. O ombro acaba na parte da frente. E a lateral, formando o arcozinho da cintura e abrindo aí embaixo. Vamos lá? Corto no comprimento que não tá dando pra mostrar. Dobro e encosto para lá. Vamos lá? Tirando aquela tira, pegando a outra parte da auréola. Lembrando que é um metro e meio de tecido. Dobro. Novamente. E é um tecido largo. Faço a curvatura do decote das costas. O ombro. Deixando um pouquinho passando. Pois a elasticidade desse é menos do que o outro que tem no vídeo. O vermelho listrado. Faço a marcação na cava. Das costas. Veja que é diferente. Olha aí. Ela não cava muito. É mais aberta. E a lateral do vestido. Vamos lá? Marcando a cintura, o busto, o quadril. E vai abrindo mais para baixo. Corte para que fique um pouco... Enviesado. Enviesado. Enviesado não. Aberto. Corta a cava, decote, ombro. E vou para a lateral. Abrindo. E corta o comprimento. Dobro novamente a sobra do tecido. Lembrando que é um metro e meio e o tecido tem boa largura. Dobro quatro vezes para cortar uma manga. E vai ser manga 3 quartos. Veja que vai afinando embaixo e abrindo em cima na parte da cava. Vou cortando. Agora na parte da cava também cortando a manga. As mangas que aí estão as duas. Pronto. As mangas, a frente, o punho. E vamos para o passo a passo. Usando a outra lá. Um nos ombros e passo lá na máquina. O outro lado também, muito prático, muito rápido. Ô, coisa boa, viu? É, bom demais. Corto a linha. Costurei os ombros. Agora vou prender a manga. Uma das mangas na cava. Olha aí. Ajustando e costurando. Com cuidado para não cortar o tecido. Quem nunca usou overlock, cuidado. Olha aí, unindo. Eu tenho uma, mas não é ultra-lock. Essa é boa. Aquela tirinha que eu falei para o punho. Vou prender no punho da manga. No sentido contrário às listras. Dobro. E vou costurando na ultra-lock. Ultra-lock Singer. E vou fechar as mangas e a lateral do vestido. Não precisa tanto detalhe, porque no canal já tem um vestido em malha costurado em máquina comum. E agora estou mostrando para vocês um vestido também em malha costurado em ultra-lock Singer. Vamos lá. O outro é viscolaicra, o tecido do vermelho. Do vestido vermelho, que já está no canal. E costurando, unindo a listras. E costurando. Tirei o degote, porque eu cortei um degote. Um revel de um degote. Mas vou colocar como cola careca, da mesma forma dos punhos. A malha engana e a elasticidade dela ficou maior, mais larga. Então, eu estou marcando para cortar e estreitar o vestido. É justo eu avisar vocês, não? Porque tem tecido que engana a costureira. Isso é o certo. E aí, eu vou costurar aí, essa pontinha, e fazer uma gola careca. E o revel eu dispenso. Vamos lá? Olha aí. Cortei e estou costurando na marcação que fiz, com o giz novamente. Isso é. Estou fechando o vestido novamente, porque ficou muito largo. A malha me enganou. A elasticidade dela me enganou. Mas, estou mostrando para vocês o que acontece. Então, vamos lá? Costurando. E agora, chegou o ponto. O punho, a gola careca, e o outro punho. Manga 3 quarto, com a forma da cintura. Com a abertinha embaixo, passei a overlock na barra, e vou passar uma costura reta aí, no embanhado. Veja como fica chique, viu? O acabamento na ultralock. E veja, que dá a forma da cintura. Fica bem ajustadinho. Não tão ajustadinho no corpo, mas bem bonzinho de vestir. Olha aí, a marca do giz onde eu marquei. Embaixo vai enlargue sendo mais. É um vestido soltinho embaixo. E acinturado. E veja o resultado. De lado, de frente, manga 3 quarto. Olha aí, espero que tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, inscrever, dar o seu joinha. Obrigada, fiquem com Deus. E tchau, e que Deus abençoe a todos. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.